É, sou uma pessoa que a gente tem. Olha quem ganhou esse vídeo com moderação. Hi Pipoquinhas, como é que vocês estão? Mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês. Pediram tanto a parte 2, né amor? Que a gente trouxe. Que a gente obedece vocês. Exatamente, vocês pedem o que a gente faz. E a gente vai fazer o que hoje, amor? Qual vídeo? Tente não beijar. Parte 2, gente. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser essa bagaceira de hoje. Bom, como vocês já sabem, como funciona, a gente vai colocar 30 segundinhos aqui pra cada uma. E vamos ver quem que vai resistir por mais tempo. Ou melhor, quem vai resistir de fato. E aproveitando... Eu acho que vamos resistir mais dessa vez. E aproveitando, pessoal, se inscreve no nosso canal. Deixa o like. Coloca aí nos comentários quem você acha que mais resistiu, tá bom? E deixe nos comentários também próximos vídeos que vocês querem ver da gente aqui no canal. Proposta de vídeos, o que é que vocês acham. Que a gente adora, o que é que vocês acham. Não esquecem. Exato. Então aqui vai começar, para ou ímpar? Ímpar. Pá. 3 e lá. Ímpar, pá. Ímpar, pá. 6 e lá, pá. Eu... 6 e lá. Oxi! Ai, misericórdia. Vamos lá, gente. 30 segundos pra ela, ó. 30 segundinhos. E ela quis que eu começasse. Então, vamos sentar. Vocês gostam disso, né? É verdade, vocês gostam. Vocês gostam muito. Eu gostam. Eu gostei. 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 Opa Opa Eu tô muito rápido, já terminou e ela resistiu, gente Claro Você tá muito resistente, já, assim, tá de cara, assim, resistir desse jeito É, sou uma pessoa resistente Vamos lá, gente Agora sou eu Três Dois Um 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 Acabou! Tô bem resistente em você também. Depois fala disso. Gente, eu falei que eu ia resistir. Eu sou uma pessoa resistente também, tá querida? Desculpa te informar. Tá bom. Vamos ver na próxima então. Próxima tentativa. Vamos lá, gente. Ela de novo. Tchau. 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 Eu falei que ela não ia resistir. O que eu falei? O que eu falei? Você já começa perdendo, meu amor. Você já está na segunda parte e você está perdendo, tá? Tá bom? Eu tô muito safrada você. Tchau. Vamos ver qual é a sua. Não gostei. Achei errado. Achei... Golpe baixo. Golpe baixo? Uhum. Pera de falar assim. Que isso não pega não, né? E aí? Que isso tá ficando? Ai. Que isso tá ficando muito bem. E aí? Que isso tá ficando muito bem. Ahahahah. E aí? Tá ficando muito bem. E aí? Isso não pode ir, hein. Não pode ir, hein? isso não vale não vale, sabe por quê? porque o dela tá sendo mais rápido do que o meu tá sendo mais rápido? tá sendo mais rápido, você tá diminuindo essa quantidade aí não tô não, ó 30 segundos pra todo mundo pra mim, pra você, pra mim eu vou ser você, eu vamos lá então quem acha que tá errada aí, coloca nos comentários achei errado eu não acho que tá errada, eu acho que é ela que não tá resistindo nos meus encantos vamos ver olha só, deixa eu ver Opa! Opa! Você tá passando rápido mesmo! Ah! Viu aí? Viu aí? Gostou? Não. Não gostei. Toma. Toma aqui, ó. Não gostei. Eu acho que tem que usar outras táticas pra... Qual as táticas? Não, as minhas táticas. Minhas táticas com vocês, né? No próximo. Certo. Ensino... ... 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 Essa brincadeira está muito rápida. É muito rápida? O que vocês fazem? Está com calor. Você está ligado, amor? Ela está vermelha. Ela está vermelha, gente. Vamos lá. Vocês são muito ousados. Vocês gostam muito dessa ousadia aí. Ousadia e alegria. Lembrando. Olha para a câmera. Inscreva-se no canal. Acho que eu não vou colocar de onde? Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Ah, eu não acredito. Opa. Opa, 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 opa. É tudo mentira. Tudo fake news. Ela me beija assim. Vou te mostrar como é que faz. Abre os cabelos. Pode iniciar. Ai, meu Deus. Está perdendo segundos já, tá querido, né? Já. Está perdendo. Chegar em vídeo aqui mais. Nossa, está com tanta... Com tanta... Certeza, sim. Ajuda, moça. Olha quem ganhou. Olha quem ganhou. Nossa, nossa, nossa. Nossa, tia, nossa. Misericórdia. Tem 20 segundos, você vê. Não é? Mas pode me dar um beijinho já que acabou. Aham. Perdeu. Perdeu. Gente, ela não aguentou. Mas é bom quando faz assim, né? É gostoso. Ela não... Como é que fala? Ela não... Não soube lidar com minha conquista. Eu sou apegada. Melhor dizendo, né? Eu gosto, você viu. Eu sei que muitas pipoquinhas e muitas pessoas novas aqui do nosso canal vão dizer Teria que continuar. Ah. Queremos mais. Só que... Cortou muito. Bora pra parte 3. Parte 3. Eu quero saber aqui... Eu quero saber aqui quem quer a parte 3, né? Quem quer a parte 3? Esse vídeo tem que estar cheio de like, gente. Coloca novos comentários. Enche o dedinho aí do like, tá bom? Exatamente. Vai ter a parte 3, só se ter muito like. Já é muito like, muito comentário pra parte 3. Vai ter parte 3. E uma novidade pra vocês. Não será neste ambiente. Será em outro ambiente. Será em outro ambiente. Qual será o ambiente? Ó. Cortes. Vocês querem? Deixem nos comentários. Beijo, pipa. Beijo, picoquinhas. A gente ama vocês. Usem esse vídeo com moderação. Tchau. Tchau. Tchau.